Música Fala ai pessoal, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o ODZ Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E para o vídeo de hoje pessoal, eu preparei aqui um tutorialzinho bem rapidinho Espero que seja bem rápido esse tutorial Vou explicar para vocês aqui como é o processo de finalização de uma cartoon Com uma qualidade excepcional, uma qualidade modéstia à parte muito boa Então eu estou fazendo isso pessoal, porque muita gente me pede fazer esse tipo de coisa Algumas pessoas ficam pedindo para eu ensinar, pedindo dicas e esse tipo de coisa E é muita gente, então não dá para atender a todos Então o melhor é sempre fazer tutoriais Para isso eu consigo atingir um público maior Consigo até trazer mais pessoas aqui para o canal Que talvez não conheçam o meu trabalho Enfim, que queiram aprender um pouco de finalização, de arte digital, essas coisas Eu não sou lá expert, deixo logo isso bem claro Mas o que eu sei é que eu consigo passar Não é a grande coisa, mas já é uma coisa que você pode brincar aí Na sua casa, no seu PC, no seu celular, qualquer coisa E uma coisa pessoal, em breve eu vou estar trazendo alguns vídeos feitos no tablet Eu ainda não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou dar um jeito Não posso prometer nada agora, não posso solidificar nada agora Mas eu vou fazer alguma coisa relacionada a tablet, a Android Porque o pessoal me pede muito também Na minha concepção não é muito diferente de você usar o Manga Studio ou o Photoshop, o Paint to Side Aplicativos de celular não fogem muito a regra, os que tem camadas e blend mode É o suficiente para você estar fazendo uma arte igual a essa que você está vendo E aí eu estou ainda finalizando, dando uma line art por cima do meu esboço Que eu tinha feito anteriormente E vocês devem estar vendo aí as duas imagens de referência que eu usei Esse desenho foi para um cliente, o Marcílio Max Que já está batendo carteirinha aqui, já está ganhando carteirinha de sócio Aqui no meu canal já, com a minha loja e tal Ele está sempre pedindo alguma coisa, sempre comprando alguma coisa comigo E muito obrigado aí cara, por sempre confiar em mim Por sempre confiar esse trabalho aí para mim Vocês sabem que estamos juntos sempre, precisando de alguma coisa, estamos aí E pessoal, na descrição tem aí a minha loja, que eu tenho que melhorar algumas coisinhas lá É uma lojinha simples, é no Facebook mesmo É uma lojinha, apenas um puxadinho que tem lá no Facebook E você pode anunciar algumas coisas Mas por lá você não compra, você compra através do número do WhatsApp Que está aí na descrição também E é o seguinte pessoal, só me chame no WhatsApp se você realmente quiser comprar uma cartão Se você me adicionar lá e falar, eu quero uma de graça Mano, sinceramente eu não vou te atender, eu vou te ignorar Eu vou te bloquear, entendeu? E eu não vou nem olhar para o seu número, nem olhar para o seu nome, nem nada não Vou simplesmente bloquear Porque esse número aí é um número mais para contatos profissionais, entendeu? Um número para você estar comprando sua cartão, beleza? E vir a pedir dicas também, essas coisas assim, não é uma boa, né? Esse número não é para você estar pedindo dicas É para você comprar os cartões e os desenhos, né? Que não são só cartões, né? Tem outros tipos de desenho também Então agora que eu estou passando aqui para a parte que interessa, né? Chega de jabá A parte que interessa que agora, pessoal, é a coloração, né? Por onde eu comecei? Obviamente, né? Eu comecei pelo começo O que eu fiz aí foi delimitar um ponto de luz, né? Que foi da direita para a esquerda Na minha direita, né? Para a esquerda da tela, entende? Da tela, acho que vocês entenderam Então eu fui sombreando o lado oposto Obviamente, né? Como eu já expliquei isso em alguns vídeos Caso você não tenha visto Dá uma olhadinha aí que você vai encontrar Ou então você olha na internet mesmo Conceitos de luz e sombra Que você vai entender o que eu estou dizendo Uma coisa que eu faço muito depois É que eu defino o tom da pele, né? Colocar os efeitos de sombra, né? No lugar oposto E eu gosto de colocar uma cor meio vermelhada, assim Nas bochechas, né? Porque eu acho que eu acho legal Eu acho charmoso É uma coisa minha, né? Não sei se você gostaria de fazer isso E agora eu estou passando aí Para a parte das sardas, né? Eu coloquei as sardas que o dono dessa cartoon Ele tem umas sardas, assim, no rosto Ele tem umas manchinhas, assim Ele na vida real, sabe? Ele tem umas coisinhas, assim Então eu resolvi colocar esse detalhe, assim Para dizer que, né? Que todo mundo faz uma skin pensando em si mesmo, né? Então, pelo menos a maioria, né? Eu, por exemplo, criei a minha skin pensando em mim É uma coisa que me represente Enfim, é uma coisa minha, né? Acho que isso não tem nada a ver com o que é mostrado aqui Então, pessoal Agora, passando para os olhos aqui, ó Eu já tive a referência, né? Das cores que eu iria usar Porque o Marcílio, ele me passou Como é a sua skin Naquela é baseada, né? Ele gosta muito daquele filme Eu treinando o meu dragão Uma coisa assim Nunca lembro o nome desse filme E nessa parte, pessoal Eu tirei a paleta de cores todinha de lá, né? Eu não criei nada, né? Eu aproveitei as cores da referência Para estar passando para a cartoon Simples assim E para fazer esses olhos aí, ó Simplesmente a gente pega uma base, né? No caso aqui foi um verde Meio claro Meio musgo E a partir dele eu fui colocando Alguns efeitos Vou acrescentando alguns efeitos, né? Eu sempre crio uma camada Acima De todas as cores base Que eu faço, né? E através dela eu vou criando Pupilas, né? Essa parte mais escura dos olhos E coloquei ali também Uns efeitos de brilho, né? Coloquei os efeitos de brilho em branco E é claro, né? Que o branco dos olhos, né? Eu também faço ele numa layer separada Abaixo da íris Essa parte branca Eu também crio uma máscara de corte Em cima dela Uma layer com a máscara de corte em cima Tudo que eu faço é feito Eu crio uma máscara de corte E sempre uma layer separada Caso eu queira trocar a cor Ou caso eu queira modificar Eu faço esse sistema aí, entendeu? Assim fica mais controlado, né? Para mim E quando eu coloco esse brilho por cima Desse branco e desse olho Ele se destaca Ele sai para fora, né? Ele é como se tivesse algo acima da íris E do branco do olho Porque eu não sei como se chama isso E aí eu finalizo aí com alguns efeitos, né? No caso ali eu coloquei um roxo Mas para frente eu vou trocar Vou deixar um azul mesmo Porque eu vou colocar um céu atrás aí E os olhos vão repletir a cor do céu, né? Digamos que os... É, é isso aí Vai repletir a luz do céu Não sei se você entendeu Agora a parte do cabelo, né? Eu escolho sempre a cor base, né? Eu já tenho uma minha referência ali do lado Então fica fácil Aí eu coloco um degradê aí Da esquerda para a direita, né? Para definir a luz de sombra, né? Deixar a sombra mais destacada E aí eu pego uma cor um pouco mais escura E vou definindo as mechas do cabelo Depois eu coloco os brilhos Como você está vendo aí É uma coisa muito simples mesmo, entendeu? Não é nada assim complicado A parte dos dentes eu pintei ele de cinza E peguei um cinza mais claro E passei por cima, entendeu? Então eu aproveitei já E já puxei ali uma sombra para a esquerda, né? Definindo ali então a luz, né? A direção da luz Eu faço isso em todo o desenho, entende? Em todas as partes eu faço isso Como no boné aí, vocês estão vendo Eu estou definindo, né? As partes onde vai ser mais escuro E as partes onde vai ser mais clara O extremo do desenho É sempre bom a gente dar uma silhuetada, né? O que é isso? A gente colocar uma cor mais clara O cima, ele dá um destaque, sabe? Ele tira o desenho do fundo Então é sempre bom você pensar nisso A partir de agora para a parte da roupa Eu já tenho um vídeo aí explicando Como que eu faço as dobras de roupas E como que eu finalizo ele Então você pode estar dando uma olhadinha aí no canal E você com certeza vai Vai tirar muito conhecimento dali Sobre essa parte Eu no caso ali fiz uma coisa bem simples mesmo Até porque o desenho em si é simples, né? Então não precisei detalhar muita coisa Na parte da armadura Eu estou fazendo sempre a mesma coisa Eu seleciono alguma parte que eu quero sombrear, né? E aí eu coloco um traço aí na diagonal, né? Simbolizando aí que está em uma sombra, né? Quer dizer, tem uma luz, né? Vindo do lado oposto E essa luz está criando uma sombra nos objetos que estão aí No caso a armadura dele, né? Que é uma coisa bem sólida Então elas criam uma sombra mais destacada, né? Uma sombra mais rígida Entende? Não aquela sombra que começa forte e vai sumir tipo um degradê Uma sombra que tenha mais forma, né? E eu faço isso em todas as partes Como você deve estar observando Até mesmo nos botões ali Eu gero um pouco de sombra E coloco no lado oposto uma cor mais clara, né? Para dar luz sobre ela E objetos mais redondos, pessoal Eu costumo fazer um brilho mais centralizado, né? Como se fosse uma esfera E você pode estar fazendo isso também Tendo essa noção aí Que um objeto é mais arredondado Você deve sim fazer esse conceito de esfera, né? Se você já fez alguma esfera na sua vida E você sabe muito bem do que eu estou tentando explicar aqui E criando aí, ó Sombras sobre os objetos, né? Reforçando aí um pouco os traços Reforçando um pouco os detalhes, né? Com a cor um pouco mais clara E acrescentando aí também algumas rachaduras Algumas coisas Sempre com uma opacidade bem baixa mesmo, né? Para ficar uma coisa mais sutil Coisa assim que você vai observar Só se você olhar de perto Eu coloquei um azul É... É só para dar uma... Uma... Como é que diz? Uma segunda cor para a armadura, né? Para não ficar aquele preto, né? Aquela cor cinza, assim Meio mórbida Então eu coloquei um azul, assim Só para dar uma diferenciada Como se tivesse um reflexo de... Sei lá, de alguma coisa, entende? Eu só imaginei isso e coloquei E eu vi que ficou legal É só uma coisa que a gente vai testando, né, pessoal? E vai colocando por cima e vendo que dá Algumas dão certo Outras que não dão A gente simplesmente deleta, lê E tenta fazer outra coisa, né? Parte para outra E uma coisa, pessoal Que vocês sempre devem fazer É caprichar nos detalhes Caprichem muito Mas muito mesmo Principalmente em luz e sombra Se você consegue definir Esses dois aspectos do desenho Seu desenho já está praticamente 60% 70%, sei lá Já está bem legal Agora o céu, pessoal Para fazer esse céu Essas nuvenzinhas Puxadinhas Eu usei um pincel Vou deixar na descrição aí Para você que viu o vídeo até aqui E para você que é usuário do Mangá Studio Também vou deixar esse brush aí Para você estar usando, tá? Caso você não saiba como instalar Eu também tenho um vídeo no canal Como você instala os pincéis Para finalizar agora Eu gosto de chamar esse efeito final aí De efeito Instagram, né? Que é um efeito que existe no Instagram Um roxo e um amarelo Eu não lembro o nome É sci-fi, eu acho Não lembro o nome E eu abaixo a opacidade dele E deixo ele bem singelo mesmo Bem pouquinho, sabe? Só se você realmente dar um zoom assim No desenho Que você vai perceber Mas na visão geral Você percebe ele Meio que inconscientemente, né? Agora eu estou colocando aí O efeito Disney Que eu chamo de efeito Disney Que é quando o traço Ele recebe basicamente A mesma cor do objeto mais próximo Ou seja, a pele recebe Um tom mais escuro De vermelho com preto, né? Ele vai ficando mais definido Então eu consigo dar um tchan No traço desse jeito Agora eu crio uma layer por cima Essa layer se chama Glow Dodger Que é um blend mode, né? Que se encontra no Photoshop E no Paint to Side E em alguns aplicativos de celular Também contém esse efeito, né? Ele estoura um pouco a cor, né? E eu uso um pincel Como se diz? Um pincel de pelos, né? E ele é mais macio Ou seja, se eu passo ele uma vez Ele coloca uma cor Se eu passo ele de novo Estoura aquela cor que eu acabei de passar E assim, sucessivamente, né? Ele vai estourando as cores E nisso eu consigo ter um controle de luminosidade Nas partes mais extremas, né? Nas partes mais próximas da luz Na parte mais afastada Eu tiro o peso da mão E consigo equilibrar, né? Calibrar melhor A intensidade da luz E com isso aí eu consigo criar Contra-luz Luz secundária e terciária Então é isso aí, pessoal O desenho tá finalizado aí Como vocês puderam ver Ficou bem legalzinho Ficou bem acabado, né? O desenho dele ficou bem da hora E é isso aí, pessoal O vídeo é esse E eu espero que vocês tenham curtido Esse formato de tutorial Mais dinâmico, né? Mais rápido Sem muito corte Eu espero, né? Então diga aí nos comentários O que você achou Desse tutorial Desse formato de vídeo Se isso realmente foi útil Para você Se realmente foi bom Para você Esse tipo de vídeo Eu estou no aguardo aqui Para ver O que vocês vão comentar Beleza, pessoal? E se você tá afim De comprar uma cartoon Dá uma olhadinha aí Na descrição tem todos os contatos Que você precisa Beleza? Conversa comigo lá Que nós entramos em um acordo Sempre E é isso aí, pessoal Muito obrigado A todos que assistiram o vídeo Até aqui E nos vemos Nos próximos vídeos Falou!